Te procurei pela cidade Em cada rua, em cada esquina eu te busquei Te procurei entre o céu e o mar Em nenhum lugar eu pude te encontrar Na minha saudade, na lembrança Posso te ouvir, posso te ver Se ainda me resta alguma esperança No fim dessa estrada Eu vou estar com você Parece distante